Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos começando o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e é sempre um prazer partilhar este momento com você que nos acompanha em todos esses anos que o Janela Aberta é exibido. São seis anos que a gente está no ar, é com muita alegria que a gente faz esse programa para você que nos acompanha, caro telespectador. No programa de hoje nós vamos dar espaço ao IPAR, Instituto de Pastoral Regional. Algumas pessoas conhecem da década de 80, o IPAR naquela época fez um sucesso muito grande, quem se lembra daquela época de cursos para leigos, cursos para sacerdotes, uma época da teologia de libertação, discussões aqui, discussões ali, mas o IPAR continuou e hoje ele está também servindo a Igreja Arquidiocese de Belém. Nós convidamos o especialista no IPAR, na verdade é o Padre Aldo Fernandes, que é diretor do Instituto de Pastoral Regional, para nos explicar um pouco mais sobre o IPAR. Boa noite, Padre Aldo, seja bem-vindo ao Janela Aberta. Boa noite, até, obrigado. Na verdade, quando eu falei que o IPAR fez muito sucesso, ele ainda faz, mas dessa época de 80 eu me lembro muito de cursos, de a revolução que era, era tão bom porque você tinha curso e você abriu o IPAR, teve sempre essa missão de abrir as forças, as potências da Igreja, principalmente da comunidade leiga. E hoje, como é que o IPAR se configura, Padre? Quando o IPAR foi fundado, eu tinha apenas um ano de idade, então posso falar da fase posterior àquela que você se referiu. Mas, com a história muito recente, nós podemos entender a importância deste Instituto, que os bispos tiveram a coragem de fundá-lo aqui no Pará e Amapá, nesta parte da Amazônia, logo após o Conselho Vaticano II. Isso se torna, em si, revolucionário e empreendedor ao mesmo tempo, porque os leigos foram aqueles que promoveram o Conselho com a ação católica. Entre nós, então, os bispos do Pará tiveram esta preocupação muito zelosa, pastoral, de criar um espaço para a formação dos leigos. De 71 até agora, então, 41 anos, o IPAR vem formando lideranças de geração e geração, seja para os ministérios ordenados, como para os ministérios laicais, com ampla abrangência na sociedade e na Igreja também. Quer dizer, o IPAR está na Arquidiocese de Belém, mas serve ao regional norte do hoje, posso dizer assim? Localizado, situado no território da Arquidiocese de Belém, como sua sede administrativa, mas a abrangência do trabalho do IPAR é o tamanho do Pará e Amapá. Então, é um trabalho muito grande, padre. Nós temos atualmente 1.300 alunos, pense bem, só para a formação básica. E em que cursos o IPAR trabalha? Um curso de teologia estendido em dois anos, são 450 horas-aulas, feitos ao longo de dois anos presenciais, e um outro ano com 150 horas distribuídas ao longo destes dois. Portanto, três anos, dois presenciais, um não presencial, com estudos dirigidos. São dez módulos dentro dos dois anos. Isso tem chegado, então, às Dioceses de Óvidos, Santarém, a Diocese de Bragança, atualmente com mais de seis escolas, a própria Arquidiocese de Belém, em algumas paróquias, ultimamente foi aberta a Escola da Paróquia Militar do Exército, e outras Dioceses estão sendo animadas na formação do laicato, ajudadas pelo Instituto de Pastoral Regional. Então, é esta a filosofia do Instituto, formar lideranças, do ponto de vista teológico e pastoral. Sim, dar continuidade ao programa que já fazia, porque o IPAR foi pioneiro na formação de sacerdotes. Isso que eu me lembro, muita gente se formou, fez teologia no IPAR, tendo colegas que se ordenaram sacerdotes, e naquela época não faziam no Pio X, faziam no IPAR. Isso, começou, na verdade, no IPAR. Quando os bispos fundaram o IPAR, criaram na Amazônia, dois institutos de formação teológica para sacerdotes. O daqui, de Belém, e o de Manaus. Era o mês de novembro de 1971. Antes, os padres eram formados noutros centros, Fortaleza, Rio de Janeiro, a própria Arquidiocese de Mariana, Brasília, ou na Itália. Mas outros centros também do Brasil. Ora, a partir de então, nós temos uma nova geração de sacerdotes formados com a linguagem, a semântica teológica, a sensibilidade pastoral com os pés e com a presença na Amazônia. É bonito, então, perceber como os bispos enviam a Belém os seus vocacionados, candidatos ao sacerdócio. Aqui, entram na academia teológica e conjugam isso com a presença nas suas comunidades, ainda que temporariamente. Então, você tem um sacerdote que está muito perto das pessoas. Isso se torna um desafio, porque o nosso tempo está eivado de solicitações para distanciamentos. Distanciamentos quais? Distanciamentos físicos, distanciamentos morais e até espirituais. Descomprometimentos. O desafio, então, é o compromisso de retornar às nossas realidades e estar perto das pessoas. Hoje, os leigos estão reclamando bastante de nós, padres. Em que senso? No sentido de que, ao invés de facilitadores, nós, às vezes, nos tornamos dificultadores deste encontro, desta atenção, desta escuta. Eu falo isso porque sou padre, depois de 15 anos de vida paroquial, tenho condições de dizer isso até mesmo de mim, de mim também. Eu percebia quando eu dificultava e via a consequência disso e percebia quando eu facilitava estes encontros, indo visitar as famílias, os doentes, estando próximo das pessoas quando ocorrem tragédias ou falecimentos, até mesmo nas festinhas, estando próximo das lideranças para a formação, formar os próprios catequistas, os líderes das comunidades do interior. Não que se deva estabelecer isso como medida para todos, mas são maneiras de o pastor estar junto do seu rebanho. Todas as vezes, então, que quer nas cidades pequenas, quer na metrópole, porque agora temos uma realidade urbana difusa, há distanciamentos promovidos por quaisquer desvios de rota ou de comportamento do seu sacerdote, o pessoal fala. E fala com razão, porque tem direito a ter o seu padre, o seu pastor e as suas pastoras também, as irmãs, os líderes e as lideranças leigas, as mulheres empenhadas na pastoral, muito próxima das suas causas. A causa da mulher marginalizada, do menor abandonado, das minorias. Essas causas que deveriam ser assumidas, inclusive, na parceria com o poder público e que não o são. Então, a igreja sempre foi um oásis, um pulmão de respiração sadia, para essas pessoas poderem dizer, nós não somos um rebanho sem pastor. Deus nos amou tanto, que enviou o seu filho. E nos enviou o seu filho de modo concreto, na pessoa, no rosto, no corpo, na inteligência, no amor do nosso padre, da nossa religiosa, do nosso líder de comunidade. Esta linguagem é a linguagem, a semântica pastoral do Conselho Vaticano II, que nos aproximou muito das pessoas. Antes, uma igreja bastante aliada ou bastante voltada para o altar e para o sagrado. Quer dizer, a ideia do Instituto é, na formação, já trabalhar com as pessoas, com as lideranças e com os padres, esta proximidade. Quer dizer, haver já na própria formação a necessidade de uma inserção dentro da comunidade, para que as pessoas não tenham medo, diríamos assim, do sacerdote, da irmã, daquela liderança. Então, a preocupação do Ipá sempre foi esta, de fazer esta união da disciplina teológica com a disciplina pastoral. Com a vida pastoral. Com a vida pastoral. E a vida lá onde ela acontece no miúdo, no preocupante, no gritante, mas também no abandono. Porque basta botar o pé fora de casa e você encontra pessoas muito abandonadas. E se esse abandono significa um abandono da igreja, ele se torna muito mais culposo, grave. Mas há um outro aspecto que na vida e na missão do Ipá se tornou muito importante e ao mesmo tempo frutuoso. É o de aproximar o laicato dos livros, da sagrada escritura, da reflexão racional mais aguda, sistemática, metodológica, para poder equiparar, inclusive, linguagens. É bonito quando você tem leigos que pregam retiros, por exemplo. Vem de onde esses leigos capacitados assim? É verdade. Antes parece que só o padre devia pregar retiro ou podia pregar retiro. Agora você tem leigos em grau tal que lhe permite uma reflexão bonita, profunda. Nós temos, por exemplo, agora nas mãos das pessoas, inclusive na Arquidiocese de Belém, amplamente utilizado, o nosso livrinho da campanha da fraternidade sobre a saúde, que o Ipá a cada ano oferece com a nossa linguagem daqui do norte. Ora, a Via Sacra, que é o quinto encontro daquele livrinho, foi feito por um leigo, assessor do Ipá, o Dautro Paiva, que colocou ali a sua simplicidade, mas também a sua profundidade. Se lê e se vê a alma de um senhor casado, pai de família, tem filhos, a esposa também, que quer contribuir para a reflexão orando. Então, é um angustiado orante o Dautro. Ele me ensina muito, o admiro exatamente por esta capacidade de falar com a palavra de Deus, é formado também em Bíblia, pelo Ipá, mas de uma forma tão carinhosa e tão aguda. A acuidade visual do Dautro diz que o Ipá acertou o caminho. Conseguiu então colocar leigos à equiparação com os sacerdotes que temos. E como a igreja precisa de leigos formados, bem formados? Claro. Porque você, na política, o leigo tem que assumir. É o lugar dele. Cargos públicos, o leigo precisa assumir. A própria família, a vida de um matrimônio, o leigo precisa assumir. Então, assumir sem conteúdo fica muito difícil. Claro. Testemunhar o Evangelho nestas questões tão impertinentes na nossa modernidade. Sem uma preparação fundamentada. A pessoa fica como que encapsulada dentro da própria realidade e a formação auxilia a um pensar diferenciado. Lhe capacita. Inclusive, lhe capacita dialogar com instâncias bastante alheias ou avessas à igreja católica. É verdade. Seja no contato com pessoas de outras igrejas, que quem sabe tenham um conhecimento bastante limitado da doutrina católica, da sua disciplina, da sua legislação, da sua conduta. Seja também com pessoas católicas que, estando em ambientes que não são os do espaço interno da vida clerical ou eclesiástica, trabalham inclusive com ditames, com conceitos, com legislações contrárias ao que a igreja pensa, crê, celebra, ensina. Ora, nós precisamos então preparar lideranças para este diálogo, para pontificar entre o coração da igreja e o coração do mundo. O Papa dizia que os leigos são os homens de Deus no coração da igreja e os homens de Deus no coração do mundo. Um trocadilho mais ou menos assim. Mas, por exemplo, pense uma Fátima Fonseca, que é da Arquidiocese, professora de Sociologia formada em Ciências Sociais, mas de um afinamento com o Evangelho, com a própria igreja, que é impressionante quando fala, quando se expressa e como vive também. Conjugam então o discurso e a prática de vida de uma forma tão harmoniosa que solicita a nós sacerdotes uma santidade equivalente. Antes, parece que a santidade era um conceito vinculado ao ministério ordenado ou à consagração especial das religiosas e dos religiosos. Hoje nós temos uma santidade de povo, unida, forte, expressiva. É bonito quando todo mundo puder olhar para a igreja assim, como o verdadeiro corpo de Cristo no mundo, com ministérios variados, cooperando na respeitabilidade, na comunhão hierárquica. Isso vai tornando a igreja capaz de dialogar com todas as outras igrejas e com o mundo também. Quando o senhor fala, Padre Aldo, parece que o senhor vive uma experiência muito grande. O Ipar também lhe ajudou muito a sua percepção das pessoas, ajudou muito na sua formação. O senhor fala assim de leigos, de pessoas robustas, essa troca de vocações é importante também para o sacerdote que trabalha no Ipar, que lida, vê lideranças interessantes e o crescimento da igreja, as vocações que se ajudam, a vocação leiga com a vocação da vida consagrada, com a vocação sacerdotal. Passa por aí? O senhor tem realmente essa modificação? O Ipar lhe ajudou muito a ser um padre melhor? Vamos resgatar algumas nuances históricas que ajudam a responder a tua pergunta. Eu sou o padre do clero da Diocese de Bragança. Uma Diocese muito boa, de uma caminhada muito bonita, fecundada pela espiritualidade dos padres barnabitas, para quem a gente tem uma gratidão muito grande, cordial. Dom Eliseu, Maria Corólio, servo de Deus da nossa Diocese, deixou plantadas sementes que agora começam a aparecer em frutos muito bonitos. A própria congregação das irmãs missionárias de Santa Teresinha, que ele fundou em Bragança, que foram as mães da educação bragantina, tendo bebido na fonte própria do seu pai fundador. Mas também o trabalho dos padres e irmãos missionários barnabitas, as lideranças formadas por eles, os padres Fideidonum de Brexia, Fiatienza, e das igrejas irmãs de Bragança Paulista, e também agora das igrejas irmãs de Campanha e Guaxupé, que são nossas igrejas irmãs. Eu sou fruto e filho desta pleia de pessoas muito brilhantes na sua conduta pastoral e na sua espiritualidade também. Eu também vi na minha infância e adolescência leigos e leigas muito santos, de quem me orgulho e poderia até fazer nomes, mas deixamos que a Deus caiba a justiça para o bom testemunho que deram. Agora, quando eu fui ordenado, tinha 25 anos. O bispo de então, Dom Miguel Jambele, me mandou na Catedral de Bragança. Eu fiz oito anos de Ministério Pastoral ali. Ao longo desses oito anos, fui também notário e até condutor da causa de canonização de Dom Eliseu Corolli, que isso me deu uma outra maneira de ver as coisas, as pessoas, o Evangelho e a própria causa de santificação. Terminado esse período em Bragança, o bispo me pediu de ir a Rondon do Pará. Ali foram mais sete anos. Nestes sete anos eu vi maravilhas. O povo de Rondon tem um contributo na minha vocação verdadeiramente determinante. E que me solicitaram pelo sofrimento vivido em conjunto, a gente então se desdobrou para amar aquela gente. Eu fui muito amado e amei por quanto pude. De lá, os bispos me chamaram para a administração do Instituto de Pastoral Regional. Eu tinha sido aluno do IPAR no passado. Por dois anos, nosso seminário, nossos seminaristas saíram do Pio X e vieram ao IPAR para um período em que os estudos no Pio X pudessem se recuperar de um declínio. Na verdade, o senhor fez teologia no IPAR, uma parte do estudo. O final da filosofia e o início da teologia eu fiz no IPAR. Na época era diretor o padre Francisco Ribou, depois a irmã Téa. Francisco Ribou, irmã Téa. São pessoas de uma iluminação tal. É verdade. E aqui seria pouco tempo para descrevê-los, mas nós temos muita gratidão para que eles fizeram história do IPAR. Eu os conheci. E colocaram o Instituto numa posição muito graduada no Pará. Ora, do IPAR, nós voltamos então ao Pio X e concluí a teologia ali. Quando eu cheguei como diretor do IPAR, o antigo aluno agora diretor, encontrei tudo outra coisa, porque a partir do ano 2001, o seminário São Pio X se tornou Instituto Regional de Formação Presbiteral. O que era da Arquidiocese, agora se tornou domínio ou administração da CNBB. E a CNBB então passa a ter, a partir daí, dois institutos para a formação. Um para os candidatos ao sacerdócio, que é o Instituto Regional de Formação Presbiteral e tem como diretor atualmente o padre André. Padre André. André Teles. E o Instituto de Pastoral Regional se encarregaria da formação do laicato. Então teve diretores como o padre Luiz Pinto, a Fátima, entre outros. Depois o Emmanuel Matos, por um período de oito meses, e eu substituí o Emmanuel Matos. Faz um ano e meio que eu estou na direção do IPAR. Aqui me defrontei com alguns desafios. Por exemplo, de ampliar o poder de serviço que o IPAR tem. Nós temos como patrocinadores, ajudantes, que minguam cada vez mais e nos empurram a uma autossustentabilidade, mas por agora ainda nos ajudam. A Adveniat, Fastenhofer, o Fundo Nacional de Solidariedade e o Fundo Nacional de Evangelização. Além de Coria Mico, de Brescia e outras entidades a quem vamos solicitando recursos para manter um programa de formação de leigos nas paróquias que nos solicitam convênio. Nestas paróquias nós temos turmas de 60 a 80 alunos, lideranças leigas, maioria de casados, um pouco de juventude também. Ora, para estes, os padres enviando aos centros onde eles encontram com os nossos assessores, nós temos então uma promissão, porque dali sairão os futuros catequistas, os líderes de comunidades. Nós temos as lideranças de atuação política, o próprio conteúdo, o ementário, o itinerário formativo, os capacita para a atuação social e eclesial, porque a intenção não é fazer mini padres dos leigos, é capacitá-los para a sua atuação do que é próprio do seu métier de ministério leigo, na sua família e na sociedade. Ora, então, isso é grande, não é pequeno. E dos 17 regionais que a CNBB tem no Brasil, o nosso tem o privilégio de ter um instituto assim. Quando cheguei, esse instituto estava penalizado por causa de várias inconsistências. Se tratava então de fechar o IPAR. Nossa! Eu acho que a primeira vez que publicamente eu falo isso, era realmente assim, já difusa, a ideia de que o IPAR já tinha dado o que podia dar. Passou o prazo de validade, diríamos assim. Ou chegou ao ponto em que não dava mais, ou não iria mais para frente. É, porque à medida que você tem o Instituto Regional de Formação Presbiteral, e o que o IPAR de uma certa forma supria, porque era uma função, foi uma das principais funções, inclusive, no início da sua fundação, o que fazer agora com o IPAR? Para que serve? Para que serve? Ora, cada diocese é responsável, e o seu bispo é responsável pela formação dos seus sacerdotes e leigos. Muitas dioceses têm autonomia para isso, seja pela formação dos padres, das religiosas, dos missionários que chegam. Dá para conformar um grupo de educadores e de formação de lideranças, mas tem dioceses que não têm esta capacidade ainda, não são autoctones assim ainda. O IPAR, então, é um instituto de auxílio a estas dioceses, é regional exatamente para isso. Seja nas escolas que é capaz de manter em loco, no auxílio para os formadores que já tem lá, com os assessores que podemos mandar de Belém, seja também para aquelas que dependem diretamente e totalmente do IPAR, dos assessores que vão daqui para lá, porque ainda não tem estes formadores. Quer dizer que o IPAR está funcionando desta forma, nas paróquias, quando há uma necessidade, o paroco solicita, então o IPAR tem os seus formadores, capacita as lideranças da paróquia, para que a própria paróquia ou a comunidade possa depois caminhar com as suas próprias pernas. Mas se houver uma diocese, uma prelasia no regional, que também sinta esta necessidade, pode contactar com o IPAR? É isso? Estamos aqui para isso. Agora, não é dito que o IPAR tenha que estar em todas as dioceses e prelasias, todas as paróquias. Onde a formação já tem uma base bem feita, de lideranças capazes de formar outras, deve ir para frente com essas forças, numa capacitação cada vez maior. Onde isso não existe, o IPAR, então, pode tonificar a formação lá com a sua sugestão. Nós somos limitados, evidentemente. Nós temos limites metodológicos, limites financeiros, limites de todo tipo. Mas, na cooperação Instituto-Diocese, nós teremos lideranças leigas bem formadas. Mas também o IPAR deve manter na sua sede cursos para quem pode ir lá fazer o curso. Há uma liderança, há lideranças de várias comunidades que podem fazer um curso de final de semana, depois a gente vai falar como é que se estruturam esses cursos, são estruturados esses cursos. Mas há cursos que são ofertados na sua sede, posso dizer dessa forma. Aqui na CNBB. Aqui na CNBB, de maneira que a pessoa também vai lá e se forma, não especificamente tem que esperar na sua comunidade chegar o formador do IPAR. Há esta possibilidade também. Há esta possibilidade, conforme a programação, que logo mais a gente pode detalhá-la. Que é uma programação muito robusta, muito interessante. Bem ampla. Muito bem. Estamos aqui conversando com o Padre Aldo Fernandes sobre o Instituto de Pastoral Regional, que você conhece como IPAR e é conhecido como IPAR. Eu espero que você esteja gostando do programa. A gente vai para um pequeno apoio cultural e volta daqui a pouquinho, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré, hoje dando prioridade a um Instituto de Pastoral Regional. Nosso convidado é o Padre Aldo Fernandes, que é diretor do Instituto de Pastoral Regional, o IPAR. E falávamos no bloco anterior sobre a importância, como ele se constituiu, os desafios que se encontrou quando assumiu a direção do IPAR. Eu fico pensando assim, Padre, formar lideranças na realidade amazônica é diferente de formar lideranças no sul do país. Como é que vocês lidam com esta particularidade de ser um Instituto de Formação Pastoral em uma realidade como a nossa? É claro que para formar lideranças para a Amazônia é necessário capacitar essas lideranças no conhecimento da própria realidade. Por isso que nossos cursos têm sempre um discurso sobre a realidade amazônica, os grandes projetos na Amazônia, de modo a favorecer esta inserção na realidade em toda a sua abrangência, em todas as suas implicações e conflitos também. Então, só um minutinho, quando o Padre fala sobre a questão dos direitos humanos, da teologia, toca-se no problema dos sem terra, toca-se no problema de Belo Monte, toca-se no problema do desmatamento, toca-se nestes casos. Do ecológico ao agrário, do econômico ao social, os ribeirinhos, os quilombolas, todas estas realidades atingidas. É muito interessante, muito interessante. Então, você tem um líder que não só fala de Deus para os homens, fala de Deus para os homens sofridos na sua realidade local. E sabe por quê e que implicação isso tem com o conjunto da história e da realidade atual da Amazônia. Então, nossos cursos têm este veio bastante definido para um conhecimento da realidade amazônica. Fora disso, você não teria chão para colocar uma cristologia, uma mariologia, uma eclesiologia, uma sociologia. Mas como falar da família? De que família estamos falando? Então, das famílias com o rosto que temos por aqui. Nós temos famílias na metrópole, mas temos famílias na periferia do Pará, onde os benesses das políticas públicas daqui não chegam lá. Não chegam. E uma coisa é diferente da outra. Um homem daqui não é o mesmo daquele lá de Óbidos, onde eu estive, onde até a presença do governo é escassa. Não vamos nem muito longe. A própria situação de Belém é bem diferente da situação das ilhas. Quantos programas das Cáritas... Estamos perto. Estamos perto, mas ao mesmo tempo tão longe. Então, no Marajó, com o grande profeta Dom Luís Ascona, que é o pai do Marajó, o pai da igreja e o pai daquelas famílias, o amor que aquele homem tem pelas famílias, pelo homem marajoara é iconográfico, é emblemático. É Cristo Jesus ali com as suas religiosas, os religiosos e padres diocesanos que gravitam em torno a ele e as lideranças leigas. Ora, você tem então a necessidade da hermenêutica, não somente da exegese, não somente de entender o que a palavra de Deus diz, mas o que ela diz para a realidade local. E esta aplicação passa pelos meandros da sociologia aplicada, de uma antropologia do homem amazônida, que não pode ser uma antropologia de mondim, somente com grandes delineamentos. Você tem então que conhecer a linguagem do nosso indígena e dos desdobramentos linguísticos daí. Você tem que conhecer os costumes, a culinária, todas estas coisas. Além do que os grandes conflitos agrários, ecológicos, dos relacionamentos interpessoais, dos grandes blocos de interesse econômico. Por exemplo, temos grandes empresas no Pará que determinam a vida das pessoas, o seu repouso dominical, sua vida de família, os seus relacionamentos amorosos, tudo isso. Ora, isso não pode ficar de fora do discurso da teologia e da pastoral. Você sabe que você está falando num campo minado, porque geralmente, às vezes, muita gente fala do estudo da teologia, do estudo, mas não gosta de tocar nessas questões, porque acha que a teologia talvez precise ficar um pouco nas nuvens. E eu acho interessante essa proposta do IPAR. Quer dizer, como é que a gente pode fazer uma teologia para a qual não fala com o povo? Não há uma resposta para as necessidades do povo, das pessoas. A teologia perderia a sua essência, porque ela não produziria vida. Eu diria que para não criar animosidades e para sermos justos, de acordo com a justiça e a verdade, nós precisamos respeitar a multiplicidade das localidades, das localizações, das situações. A teologia é a mesma, a palavra de Deus é a mesma, o Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13, 8. Hebreus, famoso Hebreus. Hebreus 13, 8. Ou seja, a urgência e a atualidade da palavra de Deus abrange o mundo inteiro. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quer dizer, Deus mostrou o seu rosto na pessoa do seu filho amado. E nos pediu de escutá-lo, como ouvimos no domingo passado. E no outro domingo, para limpar a lei e o templo, a fim de que construíssemos uma casa digna de Deus. Ora, uma é a maneira de falar disso na Europa, que não pode ser facsímile aquela de falar do mesmo assunto na Amazônia. Na Amazônia, exato, perfeito. Uma é a maneira de se relacionar com a palavra de Deus e aplicá-la e ler com ela a própria vida em Belém do Pará. Outra, com nuances próprias de lá, é no Marajó, onde se anda por cima das estivas, da água. Não é a mesma coisa. São pessoas distintas que vivem situações bastante diferentes. Mas em todas, fala da pra-realidade. Isso que eu acho que é importante dizer. A teologia tem que ter essa capilaridade. De encarnação. Claro. De encarnação. O próprio mistério da encarnação do verbo nos diz que não se pode ficar num discurso romântico. É preciso falar de Deus com a linguagem que favoreça o entendimento que o homem de hoje precisa ter. Então, a espiritualidade pregada por um sacerdote para empresários deverá ter uma metodologia, uma sistemática, uma semântica. A mesma espiritualidade pregada para agricultores, para líderes de sindicatos, vai passar por outra linguagem. Embora conserve o mesmo respeito à palavra, à verdade, ao próprio Cristo e à igreja. É preciso, então, respeitar estas diferenças culturais, locais, para que a gente não faça injustiça, para não aparecer nisso um vanguardismo, ou mesmo um arrivismo. Eu faço melhor do que lá. Eu melhor que aquele. Não. De maneira alguma. Nós estamos a ombro com todos os evangelizadores, com todos os institutos, em comunhão afetiva e efetiva com os nossos bispos. E não queremos, de maneira alguma, que isso pareça para este instituto ou para aquele, para este padre ou para aquele, para essa freira ou para aquela. Que um é libertador, o outro é antiquado, um é progressista, o outro é conservador. Tipologias tão estúpidas que nunca disseram da realidade e do compromisso sério que estas pessoas sempre tiveram, têm e terão com Jesus Cristo, com sua igreja e com o homem de época. Eu fico pensando, ouvindo o senhor, quantas pessoas o senhor tem de formadores? Porque é, de fato, uma proposta interessante, robusta, de falar de uma teologia encarnada da nossa realidade, que eu acho isso fantástico, acho isso muito interessante. Mas precisa de um corpo docente, de formação. Como é que está hoje essa formação do IPAR, em termos de formadores? Para dar conta do curso da CNBB, da chamada do paroco ali da paróquia que está nos assistindo, de uma prelazio, de uma diocese que precisa do apoio do IPAR. Como é que está isto? O Instituto de Pastoral Regional tem um grupo de assessores que agrega cada vez mais valores e saberes a cada ano com os novos profissionais que vamos descobrindo e os alunos formados também pelo Instituto. Nós temos que plantar para colher. É interessante, vocês aproveitam o aluno. Claro. Então, com os cursos de aprofundamento, nós vamos ficando de olho para ver quais aqueles que se destacam na metodologia, na lógica de raciocínio, no empenhamento, para convidá-los a uma especialização ainda maior, a fim de se tornar os assessores para enviá-los aos nossos alunos, onde quer que estejam. Ora, nós temos hoje 40, aproximadamente 40 assessores que servem à igreja com seu conhecimento na teologia pastoral, bíblica, moral e na teologia dogmática, e naquelas matérias próprias das que decorrem da Sagrada Escritura. E isso tem dado ao IPAR uma certa largura e tranquilidade para o atendimento a essas solicitações. Esses leigos e sacerdotes e religiosos trabalham numa coordenação que o IPAR mantém ao longo de todo o ano, seja no acordo, no trabalho basilar da coordenação local, das escolas de lideranças, da infraestrutura, com os párocos que solicitam nossos cursos, seja com o próprio instituto, na manutenção de uma certa linearidade de textos, na observação de certos jeitos de oferecer as disciplinas, as aulas, a uma metodologia popular, que não seja numa linguagem que o pessoal não entenderia. Tem, então, um ethos, um jeito nosso de IPAR, de ensinar. Muito bem. Quantos alunos vocês têm hoje? Atualmente, nas escolas de liderança, chegamos a 1.300 alunos. Tudo isso? É. É muita gente. Porque nós temos 24 turmas com aproximadamente 60 alunos cada uma. Às vezes, um pouco mais, um pouco menos. Marabá acaba de abrir uma escola com 90 alunos, com quem eu até reclamei, com o padre Luizão, que é o coordenador de associação de pastoral lá de Marabá, mas ele disse que esse número talvez tenda a cair, e então deixa 90 mesmo e a gente tenta trabalhar com 90. É evidente que o trabalho não é o mesmo, a resposta não é a mesma, mas tudo bem. O que importa é que nós já alcançamos este número a nível de Pará e Amapá. Mas nós temos outras instâncias. Pensar que temos escolas de fé e cidadania, lá em Macapá, em Abaitetuba, e Padre Adolfo, a Irmã Isidora, nestes polos, estão acompanhando lideranças no campo do discurso da política mesmo, e nas relações da fé e cidadania. Então, nós temos várias instâncias de formação. Uma é a básica das escolas de lideranças cristãs. Outra é a formação de formadores, no aprofundamento em liturgia, em Sagrada Escritura e em Missiologia. E outra é a formação permanente feita pelos subsídios que no Natal e na Campanha da Fraternidade o IPAR oferece. Mas nessa formação permanente, as pessoas que se formaram, os alunos, que queiram aperfeiçoar os estudos, como se fosse tipo uma pós-graduação, ocorre também o IPAR, se preocupa em dar essa continuidade a quem já fez um percurso? Porque, às vezes, a pilha fica sem energia, então precisa recarregar as baterias, escutar alguma coisa diferenciada. Como é que funciona essa parte da formação permanente do IPAR? Eu falaria de dois níveis. Daquela de formação de formadores, que entende cursos de aprofundamento em Sagrada Escritura e Liturgia, que ocorrem anualmente no Seminário São Gaspar, promovidos pelo Instituto, por 15 dias, com assessoria de Belém e da Congregação do Verbo Divino, dos verbitas, do Centro Bíblico Verbo, e que prepara pessoas que se tornarão futuros assessores, em matéria de Sagrada Escritura, possivelmente futuros assessores, em Sagrada Escritura, em Liturgia e em Missiologia. Esse curso de Missiologia é mais para os missionários que estão chegando e que, no decurso da sua missão, poderão também nos ajudar na formação, além das atividades próprias do seu Ministério, do seu Carisma, que vem para a Amazônia. Ora, esses aprofundamentos, como também com as escolas de lideranças que a gente tem, poderão receber uma graduação, uma titulação de uma universidade. E aqui anuncio, anuncio o Vóvis Galdemânio, anuncio uma grande alegria. Olha, muito. Nós estamos mediando... Está inspirado hoje o Padre Alves, diga. Nós estamos mediando o diálogo entre IPA, CNBB e a UEPA, através do professor Douglas, que é o coordenador de pós-graduação, com a professora Marília Xavier Brasil, para que os nossos alunos sejam certificados com a extensão universitária para os que ainda não têm graduação e com especialização em ciências da religião para os já graduados. Já começamos a tramitação de documentos, de solicitações, de equiparação de ementário, a fim de que a gente consiga que as entidades celebrem um acordo de certificação destes alunos. O que é importante hoje em dia, né? E penso que isso pode se estender a outras universidades, inclusive. Ter 1.300 alunos que estão a certa distância física da universidade, mas vinculados a ela é uma coisa muito boa para qualquer universidade. Ora, na medida em que conseguirmos isso, pense, segundo a legislação do Conselho Estadual de Educação, nós poderemos ter alunos do IPA, professores de ensino religioso nas escolas, na demanda precária para os não graduados e na demanda regular para os graduados. E os bispos gostaram tanto que incentivaram, apoiaram este acordo pretendido. O senhor está vendo que daquela crise, olha o que surgiu. Daquela crise, o que fazer com o IPA? Está vendo como a providência conduz as coisas de uma forma brilhante, porque o IPA demonstra uma capilaridade impressionante na formação e na capacitação de lideranças cristãs. Inclusive, eu quero aproveitar aqui para mostrar a você este curso que o IPA está promovendo. Olha lá, rapidinho. Olha o curso. O senhor pode falar, Padre Alves. Este é o Seminário Teológico Pastoral sobre os 50 anos do Conselho. Você sabe que dia 11 de outubro nós vamos celebrar a abertura, os 50 anos passados, da abertura do Conselho Vaticano II. E já nos antecipamos com este seminário de atualização teológico pastoral, que vai acontecer dias 23 e 24 de março, aí na sede da CNBB, no Auditório Amazônia. Este seminário terá abertura solene na noite do dia 23, às 19 horas, com a oração e a palavra na mesa de autoridades de Dom Alberto. convidamos os bispos do regional, Dom Flávio, que é o diretor do Instituto Regional de Formação Presbiteral, Flávio Giovenale, Dom Jesus Berdonces, o bispo presidente da CNBB Regional, e o próprio arcebispo de Belém, que terão em seguida a conferência tema do seminário, a igreja na Amazônia, do Conselho Vaticano II, aos dias atuais. Com destaques para os documentos de Santarém, que completa agora 40 anos, é de 1972, o encontro dos bispos pós-Vaticano II na Amazônia, no regional, e o documento de Manaus, que completa 15 anos, que ocorreu lá, a conferência em 1997. São tentativas de atualização do concílio na Amazônia, e isso não pode ser deixado de lado num momento como este. E quais são os outros eventos que o IPAR está promovendo para este ano? Porque as pessoas estão nos assistindo e o senhor vai começar a receber ligação, viu? E provocações também. É bom que isso aconteça. Então, eu quis mesmo dar visibilidade ao IPAR, exatamente para que, e esse programa já faz parte desta programação, desta intenção, para que haja um consumo do produto que o IPAR oferece. Então, eu diria que, para quem está nos assistindo, aproveitar-se das escolas de formação de lideranças que a sua paróquia pode solicitar do IPAR. Isso se faz de modo muito simples. Pois é. Através do telefone 32381555... Pode repetir, padre. 32381555... O paróquio solicita ao IPAR um convênio. Lê o formulário do convênio e se lhe aprovê, celebra esse convênio conosco através de encontros preparatórios, seja da Comissão de Organização da Escola Local, que ele mesmo vai compor, seja com a nossa presença para explicar como vai ser a metodologia da escola desenvolvida por dois anos, ao menos na primeira etapa, aí na paróquia. O que precisamos? De uma sala que abrigue no máximo 60 alunos. E mês por mês, em dez módulos, portanto dez meses, esta escola vai acontecer num fim de semana, de sábado à tarde, ao domingo, meio-dia ou um pouco mais, de modo que compõe a 15 horas-aulas, horas-aulas, aí na paróquia. Uma vez ao mês. Uma vez por mês. Estes dez módulos ocuparão dez meses neste ano, outros dez no ano seguinte, e no decurso dos dois anos, o IPAR vai fornecer um livrinho de estudo dirigido para outros dez módulos, compondo 450 horas-aulas. Ora, pensar que qualquer especialização a nível acadêmico, universitário, deve ter, no mínimo, 360 horas. O próprio Conselho Estadual de Educação previu somente 160 horas-aulas para adotar professores de ensino religioso na demanda precária, que participassem de cursos livres de teologia, como este que a gente oferece. Nós temos muito mais que 160, nós temos 450 horas garantidas pela frequência, pontualidade, seriedade com que a gente cobra das coordenações locais e dos próprios alunos com termos de compromisso e dos assessores com a sua pontualidade. O Instituto leva isso muito a sério. E a sua marca. Ora, além disso aqui, nós temos a cada mês a obrigação de oferecer para os alunos o apostilamento integral do assunto que o professor vai desenvolver na sala. De modo que o pessoal, além de trabalhos de grupo, tem o seu texto, pode levá-lo para casa e dar continuidade a aprofundamentos com indicação bibliográfica que o assessor oferecer na sala. A avaliação deste retorno, a recensão deste trabalho não é feita pela sala, é feita pelo paroco com o instrumento de avaliação que a gente envia aos parocos no final da escola. O paroco vai nos dizer se valeu a pena ou não. Se aquele líder na sua comunidade tem uma atuação satisfatória, equivalente a quanto recebeu. O Instituto quer saber se houve diferenciação ou não. Claro, se não, não tem sentido. Para ver quanto valeu esse investimento, porque há um investimento, inclusive, de dízimo nisso. O leigo tem direito a um reinvestimento em si do dízimo que oferece, que consagra a Deus na sua paróquia. O dízimo tem três dimensões. Aquela religiosa para a manutenção do culto, da igreja, com as suas exigências de despesas. A dimensão missionária, que é a formação de homens e mulheres novos, novas, para a evangelização, para a missão. Então, 30% do dízimo paroquial cobre do seu paroco, cobre a prestação de contas, cobre, ele tem dever de fazer esta prestação de contas no conselho pastoral, paroquial e na paróquia, com divulgação destes números, do que entra, do que sai, do que fica. A segunda dimensão, 30% é para investir na formação. É daí que vem também o custeio desta formação. E a terceira dimensão, que é da caridade para assistência aos pobres. Então, está só para 10%, para o fundo de reserva e de eventualidade. Então, com este investimento, nós vamos formando essas lideranças com estímulo para estudar. Você sabe, até o que, seja nas academias clássicas, como para nós padres, tomara para você, que é professor, não. Mas, há um pecado comum, há uma comissão no pecado, inclusive. É ler só a síntese que o Google oferece. é ler manchetes jornalísticas, é ler o mínimo. Nós estamos com uma carência. Na nossa época de filme, as sinopses. As sinopses. E a sinopse do filme. E nós temos, então, uma cultura sinótica deficitária e um débito com a cultura muito grande, inclusive com a cultura teológica, com o conhecimento. O Papa Bento XVI, o grande Papa Bento XVI, está convidando a gente a um retorno, a um estudo sistemático, a um gosto por estudar, gosto por ler, gosto pelo silêncio, gosto pela concentração. Isso deve ser trazido e já incentivado na pequena infância, para que as crianças saiam do mimimi, do pouco, do pequeno, para ter grandes gostos por aquisições grandes, gente. É vergonhoso nas nossas paróquias, até professores e até pessoal graduado lendo tão mal. É vergonhoso. Nós precisamos elevar os níveis, não nivelar nada por baixo. Por isso, nós estamos também estimulando os nossos assessores a produzir textos, porque a vocação do Instituto é também de pesquisa e de produção literária, para colocar no nosso site. E agora vai para a tela o nosso site. Criado com os 40 anos do IPAR. Vamos lá. www.iparn2.com .com? .com. Não tem o BR? Não tem o BR. Então, www.iparn2.com Não é do paraense puxar esse R, mas eu fiz de propósito para lembrar que é IPAR, termina com R, N do Norte 2, .com. .com. Com esse acesso, você então vai ler, a partir de agora, publicações que estamos colocando no campo virtual, porque, exato, o endereço está correto e completo ali. Está vendo? A TV Nazaré é de uma... Aje rapidinho, é claro. ...ação imediata. Parabéns. Pela equipe técnica. Então, com este acesso, nossos alunos, e você que está nos assistindo pela TV Nazaré, que certamente está todo mundo ligado nesta hora na TV, com audiência massiva, você pode ter acesso a artigos dos nossos assessores em matéria de Sagrada Escritura, de teologia dogmática, de teologia moral e pastoral, e além de outros que vamos colocar por lá, a nossa história, em slides, em textos que pode até se fazer download, enfim. Nós quisemos fazer uma página bem interativa também, para que haja um retorno, sugestões, solicitações. Enfim, nós queremos formar, porque entendemos que isso é o serviço que prestamos à igreja de modo muito humilde. É verdade. Estamos na CNBB, na Barão do Triunfo, número 3151, é humilde até a instalação, mas é nossa, é nossa casa, passe por lá para tomar um café, um cafézinho conosco, para bater um papo, para conversar, confessar. Eu sou sacerdote, com muito gosto, muita alegria e gratidão a nosso senhor, e estou a serviço da igreja no regional. Muito bem. Meu santo. Obrigado pelo santo. Muito obrigado, pela sua participação no programa de hoje. De fato, a gente já queria fazer há algum tempo um programa com o IPA, porque entende que a dimensão pastoral e formativa na igreja, ela é fundamental. Então, se a gente não, não estuda, também a gente se perde. Isso faz parte da vida e a modernidade nos exige que nós cristãos sejamos cristãos conhecedores da matéria, não sejamos só aqueles que veem, como diz o outro, o bom de passar. Então, acho que a missão do IPAR é uma missão muito importante. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua empolgação, que a gente percebe a empolgação que o senhor tem ao dirigir o Instituto. 30 segundos para as suas considerações finais e eu vou aproveitar e pedir uma bênção ao sacerdote, tá bom? Com alegria. Então, nós queremos agradecer como família IPAR que adotei essa tipologia a fim de salvar e de nos salvar de qualquer personalismo projetado, que é próprio do nosso tempo. A família IPAR agradece muito a Dom Jesus, Dom Flávio, Dom Bernardo, na presidência da CNBB atual, pelo apoio que tem dado ao Instituto para que ele deslanche e arremeta de novo. Como também a Dom Pedro Conte, que é o nosso diretor-geral. Ele, embora esteja em Macapá, acompanha capilarmente a atividade do Instituto e quando vem a Belém, está sempre nos incentivando e acompanhando. Como também a todos os demais bispos, ao próprio arcebispo de Belém, que, uma afinidade muito paterna, muito amiga, muito fraterna, tem me ajudado bastante. Eu e Dom Alberto somos já bem amigos. Para a ajuda dele, eu direi muito obrigado, muito cordial. Bem como todas as congregações femininas e masculinas que têm dado um apoio irrestrito à atividade do IPAR e aos párocos, aos padres, aos sacerdotes que têm solicitado o convênio com o IPAR e os leigos. A estes, penso que é uma gratidão mais devida que o IPAR tem, porque são eles que mantêm o IPAR funcionando, com a sua aguerrida vontade de conhecer Jesus Cristo, servir a todos na igreja católica. Parabéns, então, a todos os que fazem a família IPAR, a minha equipe de apoio, a irmã Fátima, o Adelino, o Alain, e a Edilene, e a Leila, que é a coordenadora pedagógica, que me ajuda a conduzir esse instituto da igreja no regional. Está certo. Mais uma vez, parabéns. Obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Eu convido para mais um programa na próxima semana. Vamos receber a bênção do nosso padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso que é Pai e Filho e Espírito Santo desça e convosco permaneça para sempre. Amém. Amém.